E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essas fraldinhas de boca de neném, que é muito fácil, gente, vocês não vão acreditar. Se vocês querem saber como faz essas fraldinhas lindas de um jeito muito fácil, então vem comigo nesse vídeo e fica até o final que vocês vão se surpreender. Então, gente, a primeira fraldinha que eu vou ensinar vocês a fazer é essa fraldinha aqui rosa. Uma parte do vídeo que eu fiz, que ensinava desde o início como fazia essa fraldinha, se perdeu, evaporou. Então, pra não deixar de postar, não deixar de fazer, eu vou explicar a vocês o início, a parte que sumiu, e aí vou continuar com as outras partes que eu tenho do passo a passo. O primeiro passo foi ter a fraldinha, né, já embanhada na máquina. Se vocês não souberem embanhar ou não tiverem máquina, leva numa costureira a fraldinha que ela faz. A outra parte é a parte do bordado, né, que geralmente pra pôr algum desenho aqui é muito caro ou é muito difícil. Então, eu vou explicar pra vocês de uma forma bem fácil como deixar a fraldinha, assim, bem bonitinha. A primeira coisa que eu fiz foi comprar esse tecido xadrez aqui, né, que é um algodão. E eu precisei aqui de largura 12 centímetros desse tecido e de comprimento aqui 34 centímetros. Por quê? Porque aqui, daqui até aqui, tem 31 centímetros, mais ou menos. Mas só que a gente vai precisar de mais uns 2 centímetros aqui, 1,5, mais ou menos, de cada lado, pra poder dobrar o tecido pra dentro e tá colando com a cola universal. Então, eu dobrei aqui o tecido uma vez, dobrei duas vezes e colei com a cola universal. Do mesmo jeito, eu fiz o outro lado. Então, eu vou continuar com o vídeo e vocês vão saber como eu fiz esse lado aqui direitinho e vão entender melhor. Dobrar aqui. E passar a cola. Passar aqui vai ficar mais fácil. A mesma coisa com a parte de baixo, com essa parte aqui. Virei a fralda do avesso e a gente vai fazer a mesma coisa com essa partezinha aqui. Passar a cola bem no pontinho. E dobra. Primeiro, dobra as pontinhas. E vai dobrando toda a parte de baixo. Aqui nessa parte assim, a gente coloca, passa mais um pouco de cola pra poder ficar mais colado. E aqui nessa parte, onde o tecido desfia, a gente também vai passar a cola pra poder evitar que o tecido desfie. E pronto. A gente vira pro lado de cá. Agora, desse tecido aqui, que é um tecido também de algodão com estampa mais infantil, eu já recortei vários desenhos dele. Tá vendo? Tem vários desenhos bonitinhos, passarinhos, casinha, árvore. Aí, eu recortei essa casinha aqui desse tecido, pra gente poder tá colando aqui no meio. E a gente vai colar essa casinha também com a cola universal. Vai tá passando cola na beiradinha de toda a casinha. E colando no meio da fralda. Vocês dobram a fralda no meio e colam no meio. E pra esse tecido não desfiar, a gente vai tá vindo com a ponta da cola universal e a gente vai passar em volta da casinha, espalhando bem com o bico um pouco de cola. E a primeira fraldinha tá pronta, agora é só esperar a cola secar e vamos pra segunda fraldinha. Pra outra fraldinha, eu usei esse tecido aqui verde. Também é cheio de desenho que dá pra recortar, tá vendo? É cachorrinho, é patinha. E eu recortei desse tecido verde, esse carrinho de bebê. E vou colar aqui no meio da fraldinha, nessa parte aqui, aonde já tá separada pra bordar ou pintar, da mesma forma que eu colei a outra fraldinha. E depois que eu colei esse carrinho de bebê aqui na fraldinha e passei a cola em volta, espalhando bem, pra o tecido não desfiar igual na fraldinha anterior, Eu vou vir com essa parte desse tecido aqui, que é uma parte desse tecido aqui também, que eu já recortei e fiz esse zigue-zague aqui na pontinha, ó. É mais ou menos uns três dedos de tecido e fiz um zigue-zague na pontinha pra poder tá colocando ele aqui. A gente vai dobrar mais ou menos um dedo desse tecido aqui, onde tá essa marca, pra dentro, pra tá fazendo o acabamento. Aí, é só passar bem a mão, assim, pra marcar o lugar que a gente vai tá colando aqui, esse tecido. E vai ficar com esse babadinho aqui embaixo. Então, a gente vai colar com a cola universal, essa parte que a gente dobrou pra dentro aqui. A gente vai tá passando cola e colando o tecido ali. Passa pouca cola e bem uniforme. A gente cola aqui na barrinha da fraldinha. E vai passando bem a mão pra poder ficar bem colado. Aqui também deixei sobrar mais ou menos um dedo de cada lado, porque a gente vai tá dobrando essa parte aqui pra trás, ó. Como já tá com cola, é só passar mais um pouco de cola aqui, assim, na beirada toda do tecido. E está colando ele aqui na parte de trás. E vai passando bem a mão até colar. Agora, pra não ficar levantado assim, a gente passa um pouquinho de cola aqui também, porque senão fica levantando esse babadinho. A gente passa um pouquinho de cola, não precisa ser muito e não de maneira muito uniforme. Só pra não ficar levantando mesmo. E pra essa barra de tecido aqui não desfiar, a gente vai tá passando também um pouquinho de cola, igual fiz aqui em cima, aqui na voltinha aqui, pra não desfiar. Vai tá passando um pouquinho de cola bem uniforme, assim, em todo esse zigue-zague, numa superfície que seja, que você possa lavar e tirar a cola. Eu não vou tá fazendo aqui agora, porque eu tô em cima da coxa da minha cama, senão vai colar, vai cola na minha coxa. Mas depois eu vou terminar essa fraldinha. Então, gente, essas foram as duas fraldinhas que eu fiz hoje. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, pra mim saber que vocês gostaram. Que eu tenho muito mais ideias pra fazer fraldinhas, assim, diferentes, de um jeito muito fácil. Tem que costurar só usando cola. Então, se vocês quiserem mais esse vídeo, deixe seu comentário, que eu vou sim trazer pra vocês mais desse tipo de vídeo. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem você sabe que tá esperando o neném, com quem você sabe que adoraria fazer isso pra dar de presente. Uma ótima opção, não é mesmo? Então é isso, galera. Um beijão e até o próximo vídeo.